A paixão pela natação começou bem cedo e da escolinha para os grandes campeonatos foi um mergulho. Eu comecei com 9 anos, comecei na escolinha, passei todos os estágios com o Bruno, com o Roberto, com os meus treinadores e fui indo até chegar na equipe principal e começar a competir. A família incentiva e apoia a participação do jovem atleta nos campeonatos. Tudo que a gente for possível, a gente está do lado dele, apoiando, incentivando, participando com ele, então é o máximo que a gente pode fazer com ele. Além dos treinamentos diários, o Luiz se dedica ainda mais ao esporte. Uma alimentação balanceada e exercícios físicos fazem parte da rotina desse jovem atleta. A próxima disputa será o campeonato brasileiro neste mês. O treinador do Luiz está confiante. Ele vai nadar, ele tem índice para 3 provas, 100 livros, 50 livros e 100 borboletas. Vai ser no dia 13 a 16 de novembro em Vitória, no Espírito Santo. Da nossa região, na categoria dele, ele é o melhor atleta da região. É um atleta esforçado e que treina bastante e, pelo nosso ver aqui, ele vai sair bem. A natação, para mim, é... eu gosto demais de nadar, é muito bom. Eu me sinto muito bem dentro d'água. Para mim, é minha segunda casa. Eu vou tentar dar o meu máximo, buscar melhores resultados, melhorar o tempo, trazer bons resultados para Divinópolis. E, se der, pegar uma final. Eu vou tentar dar o meu máximo.